Boa noite, o Premier Futebol Clube mostra pra você o Campeonato Mineiro 2019. Cruzeiro e Patrocinense estão em campo no Mineirão para este jogo pela segunda rodada da primeira fase. Dois times ouvindo a execução do hino brasileiro. Cruzeiro e Patrocinense estrearam bem com vitórias na primeira rodada do campeonato. Agora se enfrentam no jogo e vamos lá para 90 minutos de emoção para Cruzeiro e Patrocinense aqui no Mineirão. Vai embora lá pelo lado esquerdo com Felipe Alves, driblou para bater de fora da área. Arriscou, é jogador perigoso, já experiente, 28. Aí o Felipe Alves saiu da área para bater de fora. Botou muita força, mas pouca. Ariel Cabral, Egídio passou, muita gente do Cruzeiro para esperar o cruzamento do Egídio na área. Toque de cabeça do David na trave. Gol! Gol do Cruzeiro! É de David! Arbitrante. Gol do David saiu aos 43. Olha a batida de longe para a defesa do Fábio. Olha lá como o ponteiro o David vai embora carregando a bola, tentando chegar na área. Opa! Aí leva a mão à parte de trás da coxa o David e sente ali uma lesão. Sente uma lesão e já se revolta, já soca ali o gramado. Ele teve, a temporada passada, alguns problemas de lesão. E olha só no detalhe, Bob, olha como ele dispara. Ângelo! Olha o patrocinense chegando. A batida de fora! E o golpe de vista do Fábio. Aqui no Guerreiro dos Gramados é de torcedor para torcedor. Toda segunda-feira, 19 horas, ao vivo, com a apresentação de João Henrique Castro, eu na direção e na produção, com comentários de toda a nossa equipe e sempre um convidado especial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.